Aí, paramos fazer um vídeo, tiraram uma foto onde estamos, divisa do Espírito Santo com Bahia. Agora é só pãinha ou manhinha? E meu amor? Olha lá, paramos com o Lauda e Zivinha do Divan aqui também. Boa, amor. Quem passar por aqui ver a gente, ó, marca aí. O Espírito Santo tá ficando pra trás agora. Essa é Bahia, quilômetro zero, ó lá, ó. Uhul, bora. Olha lá, paramos aqui pra comprar, ó os chocolatinhos. Tudo direto da fábrica aí, ó. Delícia. Muito gostoso. A gente parou aqui na beira da estrada. Ainda desviamos de uma galinha pra ela não se atropelar, do carro de trás veio e passou em cima da galinha. Mas ela saiu mancando pro canto. Esse aqui é o chocolate de cacau, mas sem passar na máquina, só feito manualmente. É muito bom, hein? Galera, no meio da estrada aqui estão parando o trânsito porque tem um boi aqui, ó. Tadinho, tá assustado. Bom, pessoal, ontem a gente interrompeu um pouco a viagem, que já tava noite. Tamo a 66 quilômetros, tava falando ali na placa de Porto Seguro. E a gente parou pra dormir num posto, né? A gente dormiu num posto super estruturado aqui. E agora são umas 10 da manhã, tamo seguindo pra Porto Seguro. Caramba, como o rio tá cheio, a lagoa tudo ali no outro lado. E aí, ó, pessoal chegando numa estradinha de terra aí pra Arraial. Bem-vindo, 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 chegamos. Arraial. Arraial da ajuda. E tem esse estacionamento muito massa aqui que para muito motorhome, tudo tem energia, tem água, não precisa apagar nada e fica do lado do centro. E conhecemos aí uns vizinhos massa, olha lá, o chineiro de pneu que tá aí, que a gente já conheceu eles lá na Vermelha do Norte e o pessoal do Vamos Que Vamos. Eles são muito legais. Vamos passar o ano novo por aqui também, provavelmente. Então, tamo em casa aqui agora por umas semanas. Tamo adorando o nosso quintal novo. Muito. Tá, vai. Agora a gente vai até a praia pra conhecer. E vamos passando pelo centrinho, tem que cruzar o centrinho ali perto da igreja. E a gente vai mostrando pra vocês verem. Aqui é a praia dos pescadores. Curtimos aqui a praia dos pescadores um pouco. Muito gostoso aqui. Já tem bem clima de Bahia mesmo. E a água é mais escura aqui, hoje pelo menos ela tá escura. Também choveu uns dias atrás, mas é uma delícia a praia. Lindo mesmo. A gente tá andando agora da praia dos pescadores. Estamos em direção à praia do Mucuge. Do Mucuge. A mesma areia assim só separa, nem sei o que separa. Vamos descobrir. Galera, só pra vocês verem, essa aqui é a praia principal. É Mucuge. De Mucuge. Mas ela é bem cheia. A gente tá passando. Mas a gente gosta de ficar numas mais tranquilo. Sem muita mesa, sem muita agito. Então a gente tá passando, mostrando, mas a gente vai continuar. Mandamos logo dois acarajés. Tava bom, hein? Nossa, bom demais. Delícia aqui no Centro de Arraial da Ajuda. A gente tá gostando muito. Isso que hoje é terça-feira, tá bombando. Vamos ver como que é no fim de semana. Mas muito legal. Pessoal, estamos aqui com a vanzinha. Hoje todo aberto, vizinhos novos. Hoje é sabadão e aqui a galera fica aqui tudo de moto, empinando moto. Bem agora parou o barulho, mas tava barulho o tempo inteiro. Vários motorromos novos chegaram. A gente com todinho aberto. Lavou roupa hoje. Que aqui na Bahia, inclusive, seca muito rápido. Isso é maravilhoso. Tamo lavando mais. Quando a gente abre o todo na Amor, fica bem maior o quintal. Tá muito bom. Tá pronto a gente tá aqui mais. É muito gostoso. Ó, mesinha. Plantinha. Nossas escadeirinhas. Roupa secando. Tá um fim de tarde lindo. Hoje é lua cheia. E vai rolar um LOL da lua cheia. Lá na... Lá na prate dos pescadores. Que é aquela que a gente já foi. É, e a gente vai com os nossos amigos aí, o do chinelo de pneu. O Daniel e a Flávia. E vamos aí. E aí, pessoal. Tamo aqui fazendo um mise en place. Olha lá, pra fazer um omelete. Olha que delícia. E a gente arrumou esse esquema agora pra cozinhar. Como que fica bom? Põe a mesinha de lado. Cozinha aqui e tal. Uso aqui de apoio. Se precisar alguém lavar ali também não tem problema. É, eu tô aqui lavando a salada na pia. O Otávio tá desse lado aí fazendo a comida. Esquema. E é isso aí. Bom dia. Acordamos aqui em Arraial da Ajuda. Acordamos com a polícia aqui batendo na nossa casa. Batendo na casa de todo mundo. Na Arraial Guarda Metropolitana com a prefeitura aqui, com a secretaria. Vieram pra todo mundo porque a gente tava com o toldo aberto. Mas o ponto mesmo foi que os ônibus da frente causaram. Os caras quebraram um cano lá pra desviar a água da caixa d'água. Tipo um absurdo. Isso aí já tinha dado pau, mas já faz uns dias. A galera já tinha reclamado e tal. Beleza. Aí hoje veio a guarda aí pedir pra todo mundo que tava aqui recolher o toldo. E a gente vai ter que recolher o toldo agora. A gente recebeu até uma notificação aqui, ó. E segundo eles é proibido a utilização do espaço fora do veículo no estacionamento. Não pode abrir toldo, nada, se quiser. Pode usar, mas dentro da van. Não pode usar fora. Não, a gente já tá aqui há uma semana. E não rolou nada. Aí véspera de Natal rolou esse negócio aí. Por conta de alguns que tem motor como, que são folgados. E tipo, causam no lugar, né. Não passam desapercebidos, na moral, tudo que vão causando. Aí todo mundo paga o pato, né. Aí pessoal, esse é o caso que a gente tá acontecendo aqui, ó. A Guarda Civil Metropolitana aqui, ó, de Arraial da Ajuda. Todo mundo chegou, chegaram com uma notificação aqui falando que não podia ficar com o toldo. Olha lá, ó. Falaram que não podia ficar com o toldo. A gente tirou o toldo. E agora tão querendo tirar todo mundo daqui. Então, agora eles pediram pra organizar tudo aqui do lado. Uma do lado da outra, assim, ó. Tudo na parte de trás. Tá tirando todos os motorhomes, botando tudo lá atrás, ó. Tô tirando tudo. Olha lá. Movimentação geral dos motorhomes agora. E aí pessoal, a Ju tá tirando o caldo do maracujá pra fazer o mousse. Muito delícia. A gente comprou esse Corona porque a gente faz, às vezes, uns cachecais de vela. E aí eu peguei essa long neck pra fazer. Vou mostrar depois mais tarde. Mas, se já tomaram Corona, eu vou mostrar pra vocês um dia. Eu aprendi a fazer, tomar Corona com o limão. E não é só jogar o limão aqui dentro. Você tem que colocar o limão. Aí que não tá tão fácil. Você coloca o limão aqui dentro. Aí, você colocou. Não é só assim. Normalmente o pessoal acha que é só assim, né? Aí, o segredo pra ficar a cerveja inteira com o gosto de limão, é você tem que pôr a mão aqui. Com uma colhada com a pressão. Se não, pode estourar. E aí, fazer isso e deixar o limão ir lá pra encostar no solo. Aí, na hora que ele encosta no fundo, você volta. Você vê que vai saindo um gás. E é aí que faz com que o aroma do limão pegue na cerveja inteira. Ó, aí sim, não sabia. Muito bom. É isso aí, saúde. Saúde. Tamo aqui fazendo o panetone recheado. Tirei a tampa dele, ó. Tamo cortando o miolo. Vai encher de brigadeiro. Que a gente tá fazendo aí. Eu vou começar a fazer agora, né? E o chinelo de pneu ali tá fazendo o arroz à farofa. E a gente vai assar um peixe na churrasqueira também. Não, e aqui não para de chover. Tá chovendo hoje desde de manhã o dia inteiro, ó. Olha lá. A gente tá esperando pra ir buscar o peixe ali. Porque senão ia também ficar muito na geladeira. Então a gente apagou e deixou na peixaria ali, né? Sim. Tô aqui preparando as coisas pro peixe. Pra deixar ele marinando um tempo até a hora da gente fazer mais tarde na churrasqueira. Tamo temperando aqui no chão. É o lugar que cabe. Mas é o lugar que cabe. Tá uma baita chuva lá fora. Ah, eu fiz uns riscos. Tá enfiando alho e tudo. Uma saladinha aqui que eu vou temperar já já. E umas pastinhas de queijo. Essa daqui de ricota e essa de gorgonzola pra gente fazer tipo uma entradinha. Mesmo com chuva, com todo pra ficar bonitinho. E vamos mostrar pra vocês. Olha só o peixe do mozão. Isso aí é a coluna inteira, hein? Que isso, hein? Tá linda. E aí, galera? Tá bom? Bom demais, hein? Vou provar disso. Vou provar, porque o rango tá chique. Aqui, ó, farofa dos chinelos de pneu, arroz, saladinha, purê de banana da terra, meu Deus. As frutas. Decorativo. Brincadeira, gente. A gente tá comendo.